Foi registrado pela Polícia Militar de Sarandi uma situação de desentendimento entre alunos da escola municipal Elza Moc no conjunto Vera Cruz. O garoto que tem 9 anos teria ameaçado colegas e foi necessária a intervenção de funcionários da escola que contiveram o garoto tomando o objeto cortante que estava em sua posse, conseguindo acalmar o mesmo sem causar maiores danos. Após controlar a situação, a diretora entrou em contato com o conselheiro tutelar que disse que não podia vir até a escola porque estava de licença de folga no dia. Ela entrou em contato então com o conselho tutelar e lá também ninguém pôde atender. Agora pela manhã, a Polícia Militar da Patrulha Escolar está aqui na escola lavrando o BO para dar prosseguimento na situação. A criança já é acompanhada pela Secretaria de Educação do município e também pelo Conselho Tutelar. Isso, ontem ocorreu um fato na escola onde foi chamado o conselho e eles nos responderam que não poderiam ir, mas que tomariam as providências cabíveis. Hoje estão se reunindo aqui com vocês para isso? Hoje já teve reunião, conversamos e vamos direcionar o caso. A última situação que ocorreu, inclusive nós não comparecemos no local no dia, mas já vem sendo feito um acompanhamento criterioso. E assim, o primeiro passo agora é se juntar novamente com o pessoal que está se organizando na situação dessa criança e tentar novos caminhos, novos meios para estar ajudando essa família. Tá certo, então o Conselho Tutelar trabalhando juntamente com a Secretaria, mas crianças realmente, quando tem problema, acaba causando alguns transtornos e é o município, no caso, responsável por gerir essa situação. Estão sendo feitos todos os procedimentos para tentar minimizar essa questão especial desse garoto que, às vezes, sofre desse surto. Com imagens de Elcio Casado, Ailton Machado para o Maringauro, gente.